Oi, pessoal! O tema da aula de hoje é essa clutch aqui, feita com apenas um square. A gente vai fazer só um quadrado de crochê e vai fazer as dobras e a gente vai chegar nessa clutch. Ela tem um tamanho bem bacana, de aproximadamente 20, 21 centímetros por 16 centímetros de altura. Então, é um tamanho bem legal, ela fica bem bacana. A proposta dessa clutch é da gente utilizar um novelo do fio jeans, e aqui eu usei pra complementar a peça o barroco natural número 6, tá? Então, apenas um novelo do jeans, eu fiz essa peça aqui, do jeito que ela tá aqui, e utilizei também um pouco do barroco natural número 6. Se você quiser fazer toda ela com o fio jeans, serão necessários dois novelos, tá? Nessa peça aqui eu utilizei um só, mas eu complementei ela com o fio natural. Se você quiser fazer toda ela da mesma cor, eu sugiro que você utilize dois novelos do fio jeans. Pra dar um charminho nela, eu fiz esse tassel também com o que sobrou do fio jeans, tá? Esse tassel eu já ensinei numa outra aula aqui no canal, eu vou deixar o link pra essa aula na descrição desse vídeo, pra vocês poderem ir lá e fazer esse tassel, tá? Aqui eu utilizei um mosquetão com formato de estrelinha, mas você pode usar um mosquetão normal, enfim, você pode usar o que você tiver disponível aí, tá? Então, aqui, esse tassel é pra dar um charminho. A bolsa, como eu falei pra vocês, ela foi feita com apenas um square, ó, que a gente abre ela nesse botão. Foi feito um quadrado só, e nós fizemos uma costura aqui, né? Na verdade, uma costura só aqui, que vai até aqui. E assim tá feita a nossa bolsa, no caso, a nossa clutch, clutch, que é a bolsa de mão, tá? Ela é bem simples, bem fácil de fazer. E antes da gente começar a aula, eu quero dar algumas dicas sobre a questão de utilização das agulhas, ó. Aqui, o fio jeans, ele tem uma tex de 757, e a tex do barroco natural, se eu não me engano, é 886. Então, eles têm uma espessura, uma grossura um pouco diferente. Como que a gente corrige essa diferença na espessura na hora de fazer esse trabalho aqui, utilizando os dois? Pra fazer a parte com o fio jeans, eu vou utilizar a agulha de 4mm, tá? E na hora de fazer a parte com o fio natural, eu vou utilizar a agulha de 3,5mm, tá? Eu uso uma agulha mais fina pro fio mais grosso, tá? Pra tentar trabalhar essa diferença na espessura do fio, tá? Porque senão, essa parte aqui vai ficar muito desproporcional a outra, ou seja, ela pode ficar mais solta, mais folgada, o que não vai dar um efeito muito bacana pra nossa peça. Então, pra corrigir essa diferença de espessura, ó, pro fio jeans, que é o mais fino, a gente usa a agulha número 4. E pro fio natural, que é um pouco mais grosso, a gente usa a agulha de 3,5mm, tá? E pra fazer outros acabamentos, eu tô usando a agulha de 3mm também, tá? Então, a gente vai precisar de mais marcadores de pontos, um botãozinho, né? Esse aqui, e agulhas de tapeçaria pra gente costurar, tá? Aqui eu tenho duas agulhas em tamanhos diferentes, e eu vou ver conforme eu for fazendo a aula, qual é, eu vou poder utilizar, qual vai ser a melhor que pra utilizar em determinado momento, tá? E a tesoura pra gente fazer os arremates. Antes da gente ir pra aula, eu queria te convidar pra se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de deixar aquele joinha, deixar um comentário, se quiser deixar alguma sugestão de trabalho também, é sempre bem-vinda, tá bom? Então, agora sim, vamos pra aula? Iniciamos o nosso trabalho aqui, e eu vou começar e vou fazer com o fio natural, pra gente poder ver melhor como que fica o ponto utilizado nessa peça, tá? Mas no trabalho mesmo, vocês utilizem o fio jeans, tá? Então, aqui eu vou começar com o anel mágico, puxo aqui, faço uma correntinha e mais três pra subir. Ao lado dessa uma correntinha, eu vou fazer mais, dessa correntinha, eu vou fazer mais dois pontos altos. Lembrando aqui que eu faço ponto alto alongado, ó, em que eu dou a laçada, pesco a linha lá embaixo, e tiro um, dois e dois. Dou a laçada, pesco a linha aqui embaixo, tiro um, dois e dois, tá? Mas você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema. O efeito é praticamente o mesmo, tá? Aí, mais duas correntinhas, mais um bloquinho com três pontos altos. Então, um, dois, Três, duas correntinhas, mais um bloquinho com três pontos altos. Um, dois, três. Mais duas correntinhas, e mais um bloquinho com três pontos altos. E assim, totalizamos, é, quatro bloquinhos com três pontos altos. É só puxar aqui, vou fechar o meu anel mágico, bem fechadinho, tá? E depois eu faço o arremate dele usando uma agulha mais fina. Aqui eu vou usar a agulha três e meio. Então, aqui eu pego, e pego no sentido contrário e escondo ele aqui, ó. A partir da segunda, do segundo pontinho, ó. Estão vendo aqui onde sai o fiozinho, ó? Aqui. Então, eu vou deixar esse primeiro pontinho que tem aqui depois dele. E a partir do segundo eu escondo por baixo, no sentido contrário, por onde ele tá vindo, tá? E aí, é só esconder por baixo de toda a volta. Eu costumo esconder umas duas vezes ao redor, pra ter certeza que ele vai ficar bem firminho. Aí, seguindo aqui, eu vou fazer o cantinho. Então, eu faço uma correntinha, e entro com um ponto baixo lá na terceira correntinha que eu fiz pra subir. Faço uma, duas, três correntinhas. E ao lado aqui, eu entro em cima desse ponto baixo aqui com mais um ponto alto. Aí, em cima aqui das três correntinhas que eu fiz pra subir, eu entro com mais um ponto alto. Nesse ponto alto, agora, central aqui, ó, dos três que a gente fez no bloquinho da carreira anterior, nesse central aqui, eu vou trabalhar um ponto puff. Então, eu dou uma laçada, e eu vou pegar ele aqui, ó, por essas duas alcinhas da frente aqui, ó, tá vendo? Essa alcinha aqui, e essa alcinha aqui, ó. Eu pego, introduzo a agulha nesse sentido pra pescar a linha lá embaixo, ó. Daí, eu tiro, ó, uma, dou uma laçada, pego de novo lá no mesmo lugar, pesco duas, dou outra laçada, pego de novo lá dentro do mesmo lugar, e pesco a terceira vez. Aí, eu tiro tudo aqui, menos, essa é a primeira alcinha aqui da... que eu deixei na agulha. Sobraram aqui duas. Aí, eu fecho as duas. Venho no próximo ponto alto aqui, e entro com o ponto alto em cima dele, pegando como normalmente a gente pegaria. Ó, e assim, a gente vai fazendo esse pontinho puff aqui. Por que que eu pego ele desse jeito aqui dentro? É pra dar essa voltinha. Se você quiser, você pode fazer um teste, pegando ele normal, é, por dentro do ponto, como a gente pegou aqui pra fazer o ponto alto sobre o ponto alto, e fazendo ele assim. Assim, ele dá uma voltinha mais bonitinha, eu acho que dá um efeito diferente, olha, fica essa voltinha aqui em cima, tá? Então, eu acho que ele fica mais bonito assim. Então, eu achei interessante fazer dessa forma, ó. Então, eu fiz aqui mais um ponto alto, aí eu faço mais dois pontos altos aqui. Duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Um. Dois. E um ponto alto em cima do primeiro ponto alto ali do bloquinho de três da carreira anterior. E a gente, novamente, vai fazer um ponto puff, ó. Eu dou uma laçada, pego nesse ponto alto aqui, ó, essas duas alcinhas aqui da frente, ó. Tá vendo? Essa alcinha da frente aqui da correntinha, ó. E mais essa alcinha de baixo aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu puxo, ó, estico ele bem lá em cima. Um. Dou uma laçada. Pesco de novo aqui embaixo, estico lá em cima, ó. Pra todos ficarem da mesma altura. Mais uma laçada. E venho a terceira vez aqui, e também estico lá em cima. E daí, eu tiro todos juntos. E depois, mais esses dois. E faço mais um ponto alto aqui. Tá vendo? E assim, eu vou repetir nos três bloquinhos aqui, vou fazer da mesma forma. Eu vou terminar aqui a carreira, e volto daí pra gente ir pra carreira seguinte. Então, aqui, ó, terminei a carreira, ó. Fiz os quatro pontinhos puff aqui, um em cada lateral. Então, eu faço mais uma correntinha. Venho aqui com um ponto baixo, e fecho na terceira correntinha que eu fiz pra subir. Subo com mais três correntinhas. Faço um ponto alto aqui em cima desse ponto baixo. Mais um ponto alto lá na correntinha que eu fiz pra subir. Totalizando aqui, três pontos altos. Aí, no próximo aqui, ó. Reparem que na carreira anterior, eu tenho aqui um bloquinho de três pontos altos. Então, no ponto alto central, novamente, eu vou fazer um ponto puff. Então, eu venho aqui, ó, no ponto alto central. Pegando aqui essas duas alcinhas aqui da frente, ó. Vou fazer um ponto puff, ó. Um, dois, e três. E aí, eu venho com um ponto alto aqui, sobre esse ponto alto da carreira anterior. O segundo ponto alto em cima do ponto puff que nós fizemos na carreira anterior. E mais um terceiro ponto alto aqui. Que a gente sempre vai ter bloquinhos de três pontos altos. E aí, na próxima carreira, eu vou trabalhar o ponto puff aonde? Aqui, ó. Nesse pontinho central aqui desse bloquinho. E no ponto central desse bloquinho aqui. E assim, sucessivamente, em todas as outras carreiras, ó. Do mesmo jeito que a gente vai fazer agora, ó. Na carreira anterior, nós tínhamos um bloquinho de três pontos altos. E aqui, nesse ponto alto central, nós vamos fazer mais um ponto puff. E mais três pontos altos aqui, ó. E assim, eu fiz a lateral. Aí, eu faço mais duas correntinhas, mais dois pontos altos. E o terceiro em cima do ponto alto da carreira anterior. E aí, é só repetir o que eu fiz. Como eu já falei, sempre no ponto alto aqui, ó, central, dos três, que a gente vai ter na carreira anterior. Eu vou fazer o ponto puff, ó. E assim, eu sigo fazendo, ó, até eu ter um total de nove carreiras. No meu caso aqui, pra usar um novelo do fio jeans. Eu fiz nove carreiras, incluindo essa primeira carreira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove carreiras com fio jeans eu consegui fazer. E eu fiz mais duas carreiras daí com o fio natural. Pra gente, é, dar um charme, digamos, diferente nessa clutch aqui. Se você quiser, você pode fazer toda ela da mesma cor. Só que daí, você vai utilizar dois novelos do fio jeans e vai sobrar um pouquinho do segundo novelo, tá? Então, aqui, ó. É, agora não tem, não tem muito segredo, porque assim, é só questão de repetição agora. Todas as carreiras, a gente vai fazendo e vai repetindo, ó, entre um ponto puff e outro, eu sempre vou ter três pontos altos. Seja aqui no meio, ou seja no comecinho, aqui do cantinho. Sempre eu vou ter esses três pontos altos. E daí, na próxima carreira aqui, eu sempre vou fazer o ponto puff no ponto alto central desses três. E aí, é só seguir sucessivamente até eu ter nove carreiras com o fio jeans e mais duas carreiras com o fio natural. Uma outra dica aqui. O fio jeans, o interessante, é você trabalhar ele com a agulha de quatro milímetros, tá? Como a tex dos dois fios é um pouquinho diferente, no caso, o fio jeans é um pouquinho mais fino do que o fio natural. Aqui, no caso, natural número seis. Então, o que que eu faço? Pra ele não dar diferença, eu jogo com as agulhas, ó. No fio jeans, eu trabalho com o número quatro. E no fio natural, eu trabalho com a agulha de três e meio milímetros. Aqui, eu tô com a agulha de três, mas eu trabalhei ela com a agulha três e meio milímetros, tá? É só essa dica, assim, pra não ter essa diferença entre, pra não ser muito gritante a diferença entre os pontos. No caso, pra ele não ficar muito frouxo a parte do fio natural e dar muita diferença em relação a essa parte do fio jeans, tá? Feita essa parte, então, só reforçando, são nove carreiras com o fio jeans, mais duas carreiras com o fio natural. E a décima segunda carreira, no caso, são nove, dez, onze. E a décima segunda carreira aqui, eu trabalhei com uma carreira de pontos baixos ao redor de toda a peça. Um ponto baixo sobre cada pontinho da base, ó. Aqui no cantinho, eu tinha duas correntinhas na carreira anterior, e eu trabalhei aqui dois pontos baixos, tá? E assim por toda a minha volta. Então, aqui, ó, eu terminei, eu fechei ele aqui, mas eu vou desmanchar aqui, ó. Pra eu ficar só com a finalização, ó, de dois pontos baixos. Então, eu finalizei o ponto baixo, e eu já vou puxar a minha linha aqui, porque aqui a gente vai fazer aquele acabamento perfeito, ó. O que que eu venho, ó? Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz no começo. Introduzo a agulha de frente pra trás aqui, e trago esse fiozinho pra frente. Aqui eu tô usando a agulha de três milímetros, tá? Pra fazer esse acabamento. Aí, eu venho aqui, ó, no último ponto baixo que eu fiz, e pego a agulha, introduzo de baixo pra cima, nessas duas alcinhas da frente, ó. E vou pegar esse fiozinho aqui, e vou trazer aqui pra baixo. E aí, é só puxar, ó, até ele ficar bem seco. Assimétrico com os demais, ó. Tá vendo? Aqui em cima ele fica, ó, perfeitinho. E aí, esse restante do fio aqui, eu vou puxar ele pra trás. Puxo ele pra trás, e aí, eu escondo ele por baixo da carreira de pontos baixos aqui que eu fiz. Só esconder todo ele por baixo dessa carreira de pontos baixos. E assim a gente termina o nosso square, o nosso quadrado, que vai servir como base pra nossa clutch, tá? E agora, vamos pra como a gente vai dobrar esse quadrado e montar essa nossa clutch. Então, vamos agora para a montagem, no caso, para a dobra, que vai originar a nossa clutch. Então, aqui, ó, eu vou virar ele do avesso. Eu vou pegar uma das pontas, qualquer uma, ó, e dobro até no meio. Tão vendo aqui? Peguei a ponta e dobrei no meio. Aí, eu vou pegar as duas laterais e vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar aqui até no meio. E aqui também, ó, formando tipo um envelopinho, tão vendo, ó? Essas duas partes aqui, a gente vai costurar agora, ó. Pra daí, a gente fechar ela, ó, dobrar ela, daí a parte de cima, a gente não dobra até no meio. A gente dobra até aqui embaixo, onde a gente vai pregar um botão, ó. Tão vendo? Então, vamos lá, por partes agora. Eu coloquei aqui no cantinho, ó, no meio, coloquei marcadores. Esses marcadores estão aonde, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu posicionei eles exatamente no meio dessa lateral aqui, ó. Eu peguei e segui o pontinho daqui, bem o do meio, vim até aqui e marquei o ponto central. Ou você pode contar, tá? A mesma quantidade de pontos pra cada lado. Pra que isso, ó? Pra eu saber aonde que eu tenho que começar a costurar, ó. Porque eu vou começar a fazer a minha costura aqui, ó. Então, eu pego um pedaço do fio natural aqui, no caso da mesma cor do fio que eu usei, pra fazer essa última parte, com agulha de tapeceiro. Essa aqui é de plástico. É um pouquinho mais grossa do que aquelas de metal. Aí, eu vou passar aqui, ó. Nesses dois pontos, tá? Eu deixo esse terceiro ponto aqui, onde tá o marcador, eu vou deixar o marcador nele ali, ó. E aqui, eu vou dar um nozinho. E mais um nozinho aqui. E aí, essa parte do fio aqui, depois, você pode puxar ela pra trás e esconder por baixo dessa carreira aqui de pontos baixos, tá? E agora, a gente vai fazer a costura aqui. Então, eu pego aqui, ó. Vou pegar, ó, um pontinho desse lado aqui e um pontinho do lado de lá. E vou passar o fio pra lá. Vou jogar ele pra deixar aqui solto esse pontinho. Esse aqui, depois, a gente esconde. E aí, eu venho no próximo aqui, ó. De novo, um pontinho daqui e um pontinho de lá. E passo pra lá. Um pontinho de cada lado. E aí, a gente passa tudo pra lá, ó. E aí, a gente vai costurando. Aqui, eu errei. Eu passei dentro do mesmo. Deixa eu voltar aqui. Cuidado pra não acontecer isso, ó. Aqui, ó, tá saindo um pontinho aqui. Eu venho no próximo. Tá? Cuidado pra não colocar a agulha dentro do mesmo. Que daí, ele não vai... Vai sobrar pontinho de um lado lá no final. E aí, é só costurar, tá? Eu vou costurar toda essa lateral aqui. Ó, porque a gente vai costurar essa parte aqui até aqui. E depois, a gente já vai vir costurando essa parte aqui também, tá? Então, eu vou terminar a costura dessa parte aqui. Até nesse pedacinho aqui em cima. E daí, eu volto pra gente dar sequência. Então, eu terminei aqui essa lateral, ó. O último pontinho que eu trabalhei, ó. Eu peguei por dentro do primeiro pontinho desses dois aqui. Da... Que eu fiz aqui na voltinha, né? No caso, nesse cantinho. E um pontinho daqui. Agora, eu vou vir pro outro lado, ó. Então, eu vou vir daqui e vou direto pra lá. Lá, eu vou pegar, ó, o segundo pontinho desses dois que eu fiz no cantinho aqui. Então, eu pego o segundo aqui. E aqui também o segundo pontinho. Porque o primeiro eu já trabalhei com ele, ó. Aí, eu venho aqui, puxo bem fechadinho, ó. E aí, eu sigo trabalhando aqui. Pego um pontinho de lá e um de cá. Puxando bem firme aqui, pra ele ficar bem fechadinho ali, ó. Tão vendo? Aqui, ó. Esse aqui é o pontinho, ó. Pra ele ficar bem fechadinho. E aí, é só eu seguir costurando. E assim, eu vou costurar também, ó. A mesma forma que foi feito nessa lateral aqui. Eu vou costurar aqui, até chegar nessa outra extremidade. Daí, terminando, eu dou um nozinho. E escondo o fio por baixo dessa carreira de pontos baixos aqui. Então, eu vou terminar aqui. E já volto pra gente dar sequência no trabalho. Chegando aqui no finalzinho, ó. Vai ficar só os dois pontinhos aqui. E um onde tá o marcador. Sem. Onde tá o marcador, a gente não vai fazer nada ali nesse pontinho. Então, eu venho aqui, ó. No último. Passei ele aqui. Antes de eu fechar o pontinho, ó. Eu já passo a agulha pra cá. Porque eu vou fazer um nó aqui. Tá? Eu vou fazer isso duas vezes. Fiz uma. Agora, eu vou fazer mais uma vez. Pra dar um nozinho. Aqui. E o fiozinho que sobrou. A gente já vem aqui, ó. E esconde por baixo da carreira de pontos baixos. A agulha aqui é um pouquinho grossa. É um pouquinho difícil de passar aqui. Tá? Mas aí é só esconder por baixo de toda a carreira aqui. Vou cortar aqui e vou terminar de esconder com a agulha depois. E aí, tá pronta essa parte aqui. Tá? Então, eu vou terminar aqui os arremates que eu preciso fazer. E volto pra gente dar sequência. Pra finalizar ela agora, eu vou prender um botão aqui. Tá? O ideal é que você utilize o fio da mesma cor do fio que tá ali embaixo. No caso aqui, eu tô usando o fio jeans, né? Como esse buraquinho aqui, ó, é pequeno. Essa agulha minha aqui não vai passar por ele. Então, eu vou pegar uma agulha mais fina. Aqui eu peguei uma agulha um pouco mais fina, aquelas agulhas de bordado mesmo. Eu vou pregar o botão aqui, ó. Na penúltima carreira do fio Dark Shader. Então, eu vou pregar ele aqui. Eu vim aqui por trás, ó. Vou costurar e vou deixar um pedacinho do fio aqui, que a gente vai deixar ele pra dar um nó depois. E aí, trago ele pra frente. Eu vou dar duas voltinhas aqui no botão. Que como o fio é grosso, não vai passar mais do que isso também aqui no... No buraquinho, ó. Dei uma volta. E agora, a segunda volta. Eu tô saindo aqui por baixo. Eu vou cortar aqui o fio. Vamos virar ela aqui do avesso. Vamos pegar aqui os dois fiozinhos, ó. A gente dá dois nós nele, pra ele ficar bem firme. E daí, o restante a gente esconde por baixo das carreiras aqui, ó. Pegar a agulha mais fininha aqui, ó. E aí, a gente esconde... Todo ele aqui, ó. Todo um, um dele pra cá e o outro pra lá, tá? Depois eu termino de esconder. E aí, ó. É só dobrar essa partezinha aqui. E fechar ele... Nessa... No Vzinho lá, que a gente fez. E tá feita a nossa clutch. Com o fio jeans. Tá prontinho essa parte da frente. Olha, olha que charminho que fica com o fio natural. Eu achei que ficou bem legal. E olha a parte de trás também. Aqui na pontinha, fica essa parte natural também, pra dar um charminho bem bacana. E pra dar mais um charme, eu fiz esse tassel. Com o fio que sobrou dessa cor Shader. Do Dark Shader. Tá? Aqui eu usei um mosquetão em formato de estrela. Mas você pode usar um mosquetão normal. Enfim, você pode usar aquele mais simplesinho. Esse daqui é um pouquinho mais elaborado. E aí, é só prender ele. É onde você achar melhor. E tá feita a nossa clutch. Bem simples, bem fácil de ser feita. Com apenas um square, você consegue fazer essa bolsa, essa clutch. Super diferente, super charmosa. Como eu já disse anteriormente, você pode fazer toda ela com a mesma cor. Ou você pode fazer esse jogo de cores, como eu fiz aqui. Com o fio jeans e o fio do barroco natural. Enfim, é só usar a criatividade. Essa aqui é apenas uma sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima!